Quer ganhar um iPhone 15 novinho? É muito fácil, é só você participar do depósito premiado na PoderSports.bet. Depositando R$ 49,90, você já vai estar concorrendo a esse iPhone 15 novinho, beleza? PoderSports.bet, venha vencer com a gente. Eu lembro dele. Fera. Ele não chegou a jogar no Guarani? Jogou no Guarani. Eu gostava muito dele. E aí foi para a Ábia, fez a vida lá e tá lá até hoje. Até hoje. Aí jogava... Começou a Taça São Paulo com o Emerson Sheik, Edu... O Emerson Sheik tinha 28 anos. No São Paulo, na Taça Júnior. Quantos anos tinha o Sheik nessa época? O Sheik tinha uns 32, né? O Sheik... Era Márcio, né? Era Márcio. Não, nessa época já era Emerson, nessa época. Já era Emerson. É, já era Emerson nessa época. Mas aí começou a Taça. E aí quando deu o bafafá, os caras subiram ali pro profissional. Ele jogou um jogo. Aí jogou Renatinho. Era Renatinho e Oliveira o ataque. Renatinho e Oliveira. E o Sheik já era aloprado, já naquela época? Era muito maduro pra nossa época. É muita diferença, cara. Ele era muito rápido. Ele saía atrás da gente a essa distância aqui, ó. E chegava a mesma distância na frente. E a gente era rápido, pô. Eu era rápido pra caramba. Não tinha jeito. Pra ninguém desconfiava que ele tava... Ah, não. Os caras sabiam. Ah, os caras sabiam. Todo mundo sabia. Todo mundo sabia. Sabia. Porque eu dei uma confusão lá. Eu nem sei até onde todo mundo sabe. Eu não vou falar nada. Caralho, seus problemas. Já foi, pô. Já foi. Você já falou antes de começar o programa. Não, o mais maluco... Não parei de jogar. Deve nada pra ninguém. O mais maluco é que ele... Chamava... Ele chamava Emerson. Ele chamava Márcio. Isso. Aí mudou pra Emerson. E colocou o nome do filho dele de Emerson. Júnior. Então era uma maluquice, cara. Esse cara era uma maluquice. Mas eu acho que... Se eu não me engano, a história que eu escutei lá. Ele era... Primeiro ano que ele veio foi em 82. E aí depois ele saiu e voltou como em 81. Isso ele... Ele devia ser 7 e meia. Se bobear, nem ele mais sabe o ano que ele nasceu. Nem ele sabe. Mas era parceiro. O Emerson era... Não, mas eu não conheço o Emerson. Ele tinha cabelo na época, né? Tinha cabelo. Tinha cabelo assim, enroladinho. Ele parece uma pessoa muito legal, né? É. Pô, ele protegia a gente pra caramba. Quando a gente ia jogar fora, a gente fez vários torneios fora, né? Do Brasil. Na Suíça, na Itália, Espanha e tal. E ganhava tudo. E aí ele protegia a gente. Porque a gente jogava com os caras, né? Com os gringão, os africanão, fortão. E a gente tudo mirradinho. E ele... Ele também não era alto, mas... Porra, as pernas dele... Ele é um cavalo. Comprava a briga de vocês. Comprava a nossa briga. Cascudo. Ele que falava com o Pita. Ele era o nosso intérprete, na verdade. Então, sempre foi muito gente boa. Sempre foi parceiro. E esse primeiro ano depois, quando você vai pro profissional? Já pega uma galera também... Já pega uma galera casseira. Mas é que sobe... Sobe você, Júlio Batista, Jean... Subimos em oito. Subimos em oito a nós. Aí já tinha vazado, não? Aí já tinha vazado. Tinha acabado de vazar. Tava Belete, Carlos Miguel, Souza. Tava França. Tava... Aí chegou... Logo depois chegou Luiz Fabiano. Tava Rogério. Gustavo Nery, lateral esquerdo. Fábio Aurélio primeiro, depois Gustavo Nery. Não, não tinha mão. E você já ganha a posição de titular rápido ou dá uma... Nada. Fico como... Fico como quarto. Fico como quarto. Era Belete, titular. Aí contrataram o Reginaldo Araújo. Aí contrataram... O Reginaldo Araújo morreu, né? Não. Não foi ele que morreu, que jogou no Santos? Não sei. Também não sei. Melhor conferir. Não sei se foi ele. Aí contrataram o Rafael, que era da Ponte Preta. E eu era o quarto. E aí quando eu subi quarto... Aí eu falei... Ai, como é que vai ser isso aqui, né? Aí no meio desse ano que eu subi... Eu nem ia pro jogo, zero. Nem ia pro jogo. E aí treinando com o Serjão. Encontrei o Serjão. Morreu? Treinando com 38 anos e infarto. Ex-lateral de Santos e Flamengo. Será que é o mesmo jogador? Não, acho que não é o mesmo não. Reginaldo Araújo. Esse que jogou lá no São Paulo, ele veio do Curitiba. É esse mesmo. É esse mesmo? É esse mesmo. Quer ver? Vamos falar que foi o Flamengo. É isso aí. Ex-jogador que contabilizou passagem marcantes pelo clube como Curitiba, Santos, São Paulo e Flamengo. Tem a foto dele aí? Mostra pro Gabriel pra ver se é a mesma pessoa. A foto que eu peguei da matéria que eu peguei aqui, tá? É isso daí mesmo. Faleceu o Reginaldo, gente. Sabia não. Eu lembro disso. E aí ele era o segundo, o Belete era o primeiro, só que o Belete ia sempre pra seleção. Aí o Reginaldo sumia, o Rafael ia pro banco. E eu do stand-by. Aí teve um jogo que eu acho que o Belete foi pra seleção, o Reginaldo machucou, o Rafael sumiu e eu fui pro banco. Não sei o que aconteceu aqui no outro. O Rafael machucou, deu uma confusão. O Belete, seleção, o Reginaldo machucado ainda, o Rafael machucou e aí ia ter que jogar eu. Aí eu joguei. Joguei o primeiro jogo. Qual foi a estreia? Joguei contra o Paraná. Joguei contra o Paraná no Morumbi. Ah, estreia fácil. Com o Leonardo ainda. Estréia fácil, estreia fácil. Estréia fácil. Arrisquei até o elástico. Você lembra quem você teve que marcar? No Paraná? Era um cara, que na verdade era um lateral esquerdo que atacava bastante, que ele tinha jogado comigo na base. Já conhecia. Christian, já conhecia. Ajudou isso então. É, arrisquei até o elástico. Foi bem o jogo, tomamos 4x1. Puta que pariu. Tomaram 4x1. 4x1 do Paraná no Morumbi. No Morumbi. O Rogério. O Rogério dando cria lá atrás. O time no Manhaca. E eu falando, gente, não, hoje não. Vamos hoje. De nada. Tomamos 4. Voltei para a reserva por mais um tempo, que aí voltou o Belete, não sei o que. Deu outra confusão dessa. Eu tive que jogar contra o Guarani lá em Campinas. Aí, nesse jogo aí, pô, me lembro como se fosse hoje. Cheguei no... Fui jantar no hotel. Aí chegou o Mauro, que era auxiliar do Nelsinho Batista. Mauro, Mauro Vambassen, né? Não. O Mauro... Não, esse Mauro tá no Corinthians até hoje. É, então era esse. É o Mauro Vambassen. Jogou na ponte. Jogou na ponte preta. Jogou na ponte. Era ele, né? Era auxiliado do Nelsinho. Era auxiliado do Nelsinho. Mauro Vambassen. Esse é resenha, hein? Esse aí é resenha. Ele chegou no elevador e falou, a gente subindo da janta, ele falou, ó, e aí, tá de fralda? Falei, por quê? Vai se borrar, não. É que vai jogar amanhã. Vem. Vambora, caramba. Ele é bem assim. Tô pronto. Ele é assim. Pô, assistência pro gol do França. Joguei bem pra caramba. Aí o Nelsinho... Aí o Belete voltou da seleção na semana, aí o Nelsinho falou, vou manter você no jogo. Falei, marcha. E o Belete ficou no banco ou jogou no meio? O Belete ficou no banco. E aí? Fez bico? O quê? Também do tamanho desse microfone. Galera, o Belete era... Nem cumprimentava. Chegava no treino, não cumprimentava. Hoje o Juliano é meu amigo, pô. A gente encontra direto naquela época... É Juliano Belete. Juliano Belete. Mas aquele ano... Aí não saí mais. Aí não saí mais. Aí quando o Belete... Sei lá, tinha jogo da seleção. Aí tinha uma parada política no meio também, que aí ele tinha que jogar. Quando ele não jogava no meio, aí ele me botava na lateral esquerda, o Nelsinho. Aí eu ia de lateral esquerda, o Gustavo Nery ia pro banco. Também fazia bico. Fazia bico. Mas eu achei maneiro. Porque é campeão na Champions e campeão no mundo. Pô, é fazer o gol. O Gustavo Nery não pode fazer bico de nada. O Gustavo Nery fez o gol do que classificou o Curentes contra o Cianorte lá, aquela vez. Ah, é. Foi dele, é. 2005, isso não é? É base do Santos, o Gustavo Nery. É isso aí. Aí joguei, não saí mais. Aí fiquei. Quantos anos direto de São Paulo? Foram desde a base ou só profissional? Não, de um profissional. Profissional de 2000 a 2005. Saí no final de 2004. 2000 a 2004, então. Final de 2004. Quais foram os grandes confrontos, os teus grandes jogos que você lembra? Ah, sempre os com... Nessa época tava acirrado com o Corinthians também, né? Puta, com o Palmeiras era batata. A gente gastava o bicho antecipado com o Palmeiras. O Palmeiras gastava. E com o Corinthians... E tá assim até hoje, hein? E com o Corinthians... E tá assim até hoje. O Corinthians era ruim de ganhar. Não ganhava. Mas por que que o Palmeiras vocês já... Não sei. Mas sempre foi assim. Mas isso é coisa que meu pai me fala desde... São Paulo sempre se deu bem com o Palmeiras. Isso. O Palmeiras sempre se deu bem com o Corinthians. E o Corinthians sempre se deu bem com o São Paulo. Meu pai sempre falava. Jogava contra o São Paulo era bicho garantido. E a gente contra o Palmeiras era batata. Batata. Você vê que o time que mais ganhou, dos times de São Paulo, mais ganhou na Arena, foi o Palmeiras. Mesmo naquela época que ninguém ganhava do Corinthians na Arena, o Palmeiras ia lá e ganhava. Era. Com o Valdívia. Time que não tinha... Não é? O Valdívia. Ia lá e ganhava. Com o Mago. Foi nos pênaltis.